Border nunca procura ajuda porque é border. Procura porque está com uma depressão por ter terminado um relacionamento e quer morrer. Então ele chega deprimido. O problema é que você trata a depressão. Aí quando você vai abrindo, você vai vendo que aquela depressão se repete de tempos em tempos toda vez que tem um relacionamento frustrado. É um relógio. Não é uma depressão como o bipolar, que acontece independente das coisas. Vai vendo que aquela pessoa tinha uma dificuldade de relacionamento íntimo muito grande. Quanto mais ele vai dependendo de você, mais ele vai cobrando e você vai ficando sufocado. Quando eu vou tratar borderline, primeiro, eu falo assim, você sabe que você é? Sei. Você realmente quer mudar porque me parece que você acumulou derrotas horrorosas. Aí a pessoa, ok, geralmente chega pra mim já no final do poço. Três anos sem se relacionar com ninguém. A pessoa olha pra mim, como assim? Eu falei, mas você tem que cortar o vício. Você tem que aprender a ser você. Você nunca foi você. A maioria desiste quando eu digo que tem que ficar três anos sozinho.